E eu tenho informantes, muito bem qualificados, que me disseram que você ao menos estava com um projeto secreto da criação do seu jogo. Sim, eu tava na fase de contratar equipe. Graças a Deus eu não tinha contratado ninguém, aí eu não tive que demitir ninguém, porque depois do caos todo eu fiquei curto em grana, né? Então, é, eu tava querendo, cara, eu queria criar um MMORPG. Também conhecido como cocaína dos games. Exatamente. Cara, eu, eu vou te falar, depois que eu joguei Tibia, aí eu joguei Tibia, depois que eu tinha um que chamava The Forth Coming, que também era MMORPG. Quando eu vi World of Warcraft na casa de um amigo meu, eu lembro exatamente o dia, e eu vi que ele tinha um dragão, em alta resolução eu disse, alta resolução da época, ele foi assim. Cara, eu não posso jogar isso não. É, senão eu não vou ter vida. Se eu jogar isso, eu nunca mais vou fazer nada. Eu vou falar, porque MMORPG, pra quem não sabe, é você ter na internet uma vida que é 10 mil vezes mais interessante que a sua vida. Afinal, você tem um dragão. É basicamente isso. Sim, tem uma comunidade de milhões de pessoas que você interage. Aí tem missões, tem raids. Tem, tem, é muito bom. É o estilo de jogo que eu mais gosto, assim. Exatamente por esse motivo que eu não jogo. Porque, na verdade, tem dois estilos que são, três estilos que eu mais gosto. MMORPG, JRPG, que são RPG japoneses, de turno e tal. E jogo de luta. Que, aliás, venci o Igor. Importante ressaltar isso. O cara vai estregar a cara dele todo dia. Tá no currículo gamer? Cara, eu não tenho currículo gamer. Eu já fui top do server no The Forth Coming. Mas ninguém existe mais esse negócio. Só que eu sentia, cara, que MMORPG era forte demais. Aí eu acabava que... O ataque é forte lá mesmo. Cara, eu lembro que eu com 20 anos de idade, 19 anos de idade, eu vi a varanda à noite, pode ir em quest, cara. Porque vai ter um evento. Pô, se você não for naquele evento, cara, você vai perder... Você vai perder a oportunidade foda de um item raro. Cara, e a gente tinha um negócio. Cara, eu ia ficar matando um monstro. Eu colocava o despertar. Cara, é muita doença isso. Eu pegar... Hoje eu penso, como que alguém via aquilo? Olha, se meus pais me vissem fazendo aquilo, eu ia dizer, esse cara é doente. Porque tinha um monstro, acho que era no Tibia, no The Forth Coming, que dropava, fazia um spawn, um monstro mega poderoso, de um item que tinha 1% de chance de cair. Ou 0,5% de chance de cair. Pode crer. Eu colocava o alarme pra tocar de hora em hora pra matar o bicho, cara. Tá certo. Você realmente viveu o crack do MMORPG máximo. Cara, não sei se você já fez isso. Já fiz, já fiz. Cara, aí eu colocava o alarme. Opa. Aí eu tinha um negócio que eu dividia no The Forth Coming, o personagem com um amigo meu. Ah, sim. Inteligente. Aí a gente dividia pra ele chispar 24 horas por dia. Sim. Aí ele chispava 24 horas por dia. E era top do server. Aí um dia, eu não quis jogar. Meu amigo, cara, me mandou a mensagem como se eu estivesse faltando no serviço, cara. É tipo, por que você não tá chispando? Você sabe que hoje tem quest, não sei o quê, não sei o quê. E aí depois que eu percebo que o cara não faz sentido ficar jogando esse negócio. Eu tô vivendo a minha vida pra ganhar recursos virtuais que depois... E hoje... Eu tô até ligado que hoje o pessoal tem que comercializar esses índices. É, hoje dá pra pagar dinheiro, realmente. Naquela época, cara, eu não ganhava nada, não. Pode crer. Ah, era a época de ouro dos MMO, na verdade. Você viveu o Tibia, inclusive. É um dos MMOs mais fodas que já criaram. Ele é jogado até hoje, inclusive. Bem jogado até hoje. E, inclusive, eles são de uma geração de MMOs que se perdeu. Jogos como o Tibia não são criados mais. Porque o World of Warcraft, ele destruiu os MMOs, cara. É fantástico aquele negócio. Ah, eu não gosto muito do World of Warcraft. Já jogou, então? Já joguei, já joguei. Você arrisca mesmo com as drogas. Sim, eu arrisco com as drogas, cara. É perigoso, perigoso. Eu sempre fui viciado em algo. Antes da maconha existia o jogo. Ou seja, antes da maconha tiveram drogas mais pesadas. Mais pesadas, é. Esses realmente destroem a sua vida porque você só faz isso, né? Mas o MMO do World of Warcraft é aquele fantasy MMO. Que é o seguinte, ele cria o mundo e ele cria roteiros para você fazer. Você tem a quest tal para tal e você tem as rides tal para você fazer. Ou seja, todo jogo é uma historinha contada. Exato. Que você vai seguindo. O Tibia não tem isso, não. O Tibia não tem isso. Deixa o palco quebrar. O Tibia é o MMO Sandbox. É um jogo onde você faz a sua quest. Você chega meio do nada. Aí tinha que pegar tutorial para ver o que acontecia. Exato. Aí tinha a comunidade. Esse estilo de jogo morreu. Porque hoje em dia os gamers gostam de ser pegos na mãozinha. Falaram, olha esse mundo maravilhoso. Agora viva a nossa história. Mas o ruim desse estilo é que depois que você acaba a história que o desenvolvedor projetou para você, o jogo morre. Porque ele não é um mundo vivo de verdade. Ele é um mundo que parece que está vivo, mas na verdade é um roteiro que todo mundo vai seguindo do zero ao cem. Um jogo MMO igual o Tibia, ele é um mundo vivo de verdade. Porque você não tem o que fazer a não ser algo que você queira fazer. E eu lembro que era regionalizado as quests, inclusive. Então, por exemplo, eu jogava, tinha um servidor que a gente chamava, que era um servidor que tinha perda de 100% tudo. Ou seja... Morreu, perde o personagem. Era terrível, porque você morria, aí você perdia todos os itens. Você perdia... Level pra caralho. É, enfim. Só que tinha outro servidor do mesmo jogo. Que você morria e perdia só 25%, perdia 30%. Sim, que é o mais soft core, né? É, enfim. O de 100% era muito ruim pra nossa saúde mental, infelizmente. É muito ruim mesmo. Você fica muito puto quando você põe 200 horas e perde todas as 200 horas. Você fala, mano, o que eu tô fazendo com a minha vida? Cara, isso é um tratado de resiliência. Na verdade, os grandes filósofos do passado teriam escrito muito mais se eles tivessem jogado MMORPG pra entender o que realmente é a tristeza. Porque aquilo lá é absurdo. E o que você ia querer no seu MMORPG? Você ia querer um tipo mais tíbia ou um tipo mais... Seria totalmente mais tíbia. Eu quero criar um mundo vivo onde as pessoas podem controlar o mundo. Por exemplo, no World of Warcraft, você pra pegar um item, você tem que matar o boss e ele caiu o item já pronto. Entendeu? Eu não gosto disso. Eu gosto mais de um jogo que tenha a economia baseada no player. Tipo, existem materiais que você pode adquirir pelo mundo, mas pra você construir um item, um player tem que ter a habilidade de construir esse item e você tem que comprar desse player. Entendeu? Por exemplo, no jogo também tem o Action House, que é tipo um mercado que você põe o item, põe o preço, o sistema de leilão e tal. Tipo leilão. É. Isso é uma merda. Porque você cria um sistema onde você vai procurando listinha. O legal pra mim é se você quiser comprar um item, ou você vai no cara que criou uma loja no mundo e aí você compra dele. E o único jeito de você conseguir o item é ou dropando, ou construindo, ou comprando de alguém. É o player base economy que fala. Que todos os itens são criados por players. O jogo não cria itens e te dá. É interessante. Entendeu? Seria um jogo assim que eu queria fazer. Esse tipo de jogo não existe mais. E teria mula. Porque eu lembro quando eu jogava, uma treta que tinha, é que não tinha... Cara, coisa simples. Não tinha como mudar o item pro colega. Então, por exemplo, o que acontecia? No The Fourth Coming, eu não tinha opção. Eu queria te vender o item. Eu não tinha opção de chegar e falar assim, entrar no menu, olha, você te dá tanto de dinheiro e reza. Não. A gente tinha que... Os dois estar com nível alto, isso não era impossível. Ia pra um lugar que era proibido PVP, ficavam os dois numa sala, cada um dropava o item, ou seja, um dropava as moedas, o outro dropava... E os três atravessavam a sala pra pegar os itens. Pode crer. É, no meu jogo, eu teria, com certeza, um sistema de trade. Mas você não ia fazer isso, não? Não ia ser tão... Não, acho que não faz sentido você obrigar o player a ter todo esse trabalho só pra trocar um item, tá ligado? O que eu não quero mesmo é que o jogo crie itens. Tipo, porque aí... Sabe qual que é? Outro problema dos jogos. Todo mundo é tudo. Tá ligado? Você pode jogar o jogo sozinho. Você pode jogar o jogo... O MMO é pra você ter uma diferenciação de classes. Tipo, tem o cara que faz algo, tem o cara que faz outra coisa. Se você quiser jogar o jogo, você tem que interagir com as pessoas pra acessar a habilidade delas. Hoje, normalmente, no jogo, você não tem que fazer isso. Todos os itens são dropados, então você não precisa comprar de players, então o player não tem essa função. Esporca tudo sozinho, na verdade. Exato. Então, o legal do MMO era justamente haver uma colaboração, uma necessidade de colaboração entre todo mundo. Onde cada pessoa que evoluísse o personagem evoluía uma linha do personagem. Hoje em dia, todo mundo evolui a mesma maneira. Todo mundo quer dar dano, todo mundo quer poder fazer tudo, todo mundo quer poder conseguir todos os itens. Não é assim que deveria funcionar. As coisas deveriam ser paradas. Você cria um item, você cria um personagem que é ferreiro, beleza. Seu trabalho no jogo agora é forjar. É isso que você vai fazer. Acabou. Não vai curar. Cara, no Tibia, a gente tinha um negócio que a gente ficava horas fazendo hi-hole. Aham. vai criar um personagem. Os números que vão aparecer em cada lá, sabedoria, inteligência, nos status... Iniciais, né? Era essencial. Sim. Porque se você queria ser um guerreiro e não conseguisse um role adequado para guerreiro, cara, você já ia ficar totalmente perdido no jogo. É, você não ia conseguir ter o melhor guerreiro possível. Porque você ia ter o déficit dos seus status iniciais, que não eram compatíveis com... Tem uma diferença enorme. Eu lembro que eu tinha um caderno quadriculado que a gente fazia o planejamento do player do 0-0 até o 99 de qual item que eu ia achar, onde eu ia achar aquele item, enfim. Sim, sim. É, esses jogos, infelizmente, não existem mais, cara. Tudo agora é... Vem aqui para esse universo incrível, joga a historinha, você pode ser tudo e você não precisa falar com ninguém, não precisa interagir. Morreu. Por isso que eu queria muito criar o meu jogo. Porque eu vejo que tem uma abertura no mercado aí. Tem muitas pessoas como você e eu que já jogaram jogos antigos e que tinham isso e que agora não tem mais. Não tem mais porque os jogos têm medo de frustrar o player. Pois é, por exemplo, eu adoro jogo RPG japonês que tem turno. O Igor até me recomendou um que eu estou gostando que é Pier Sola. Que é um jogo de... Não é Persona, não? Não, não tem Persona, né? Esse Pier Sola é um de Mega Drive que lançaram recentemente. Entendi. que é de JRPG. O Igor que me recomendou. E tem monstro que aparece aleatório. Sabe aquelas coisas que nos incomodavam antigamente? O monstro aparece aleatório. Tem batalha de turno. Cara, a batalha de turno, a galera não quer mais batalha de turno. Eu adoro batalha de turno. Eu gosto também. Eles não querem. Eles querem que se não for uma ação intensa, cara, o cara não quer mais não. Pois é. Mas se bem que o JRPG ele está bem alto na Steam. Tem vários jogos sempre entrando mais vendidos. Tem muita gente que gosta, mas é uma galera mais old school mesmo, né? É uma coisa mais nichada. É. Agora, você tem esse plano de ir no futuro e lançar o seu jogo? Eu não sei agora mais, né, cara? Eu preciso de muito dinheiro para lançar essa parada. Tipo, para você construir um jogo dessa magnitude é papo de 20 milhões de dólares, entendeu? E é muito grande. Porque tem servidores também. Tem servidores e é um mundo muito grande. Aí tem que ter muito item, tem que ter muito tudo. Então, é um projeto ambicioso. O MMO é o projeto mais complexo dentro dos jogos. Inclusive, se a comunidade não se estabelecer, o jogo quebra. Exatamente. Exatamente. E é arriscado pra caralho. E é por isso que todo mundo fica copiando o World of Warcraft infinito para apostar numa fórmula que já deu certo e tem medo de arriscar numa fórmula que já está ultrapassada, entendeu? Não.